Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gira, gira, tibó, gira, tibó, gira! Gira pra lá, tibó, gira pra lá. Gira, gira, tibó! Gira, gira, tibó, 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 gira, Alessandro Castro, Garrafait José Alencar Filho, MG José Alencar Filho, MG Alessandro Castro, Garrafait Yenny Elegan Er Canadians Boa noite. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma